Hum, a TV Globo tá sempre na vanguarda. Também quem trabalha na Globo tem uma vitrine ampla. Conheça então sete jornalistas da TV Globo que são gays e lésbicas assumidos. Fala galera, vamos começar por ele que namora um policial militar. Isso mesmo, Matheus Ribeiro, que é de Goiás, foi o primeiro gay assumido a apresentar o Jornal Nacional. Ele trabalha na TV Anhanguera em Goiás e é super, super requisitado, além de ser um cara super boa pinta, olha aí. Ele e seu namorado, sucesso pra eles, quem sabe um casamento. Também tem Fernanda Gentil que deu o que falar quando assumiu o relacionamento com sua Priscila Montandon. Vale lembrar que Fernanda era casada com um homem, teve um filho e aí largou tudo para viver um grande amor. Até hoje estão juntinhas, 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 são sempre vistas juntas. Será que vai rolar casamento ou já é casamento? Na Globo News teve até repórter anunciando para o Brasil inteiro que é gay e que tem um marido, um namorado. Muita gente foi pega de surpresa quando Sandro Fernandes anunciou na última Copa do Mundo que estava namorando um europeu durante a transmissão da Globo News. Muita gente ficou de queixo caído. Já Pedro Figueiredo é figurinha fácil no Jornal Nacional, no Jornal Hoje, Bom Dia Brasil, Bom Dia Rio. E ele é casado com outro jornalista da Globo. Isso mesmo, casado no papel passado, lá no cartório, com direito a festas e homenagem dos amigos de trabalho. Olha ele aí com o William Bonner, companheiro de trabalho. O marido dele é esse cara aí, o Eric Rianelli, que também trabalha na Globo. Eles já passaram por algumas situações homofóbicas. A gente até mostrou aqui, foram de férias para a Bahia e aí o hotel não queria dar uma cama de casal para os dois. Deu o que falar, a gente comentou aqui no bloco social, menos homofobia para os brasileiros. Formam sim um casal lindo. Vale lembrar que eles são casados no cartório tudo certinho, tudo organizado. Não vale pra queirar. Já Nádia Bosch passou muitos anos com Ana Maria Braga, no Mais Você, 12 anos dos 20 do Mais Você. Ela não está mais lá, mas ama, adora Ana Maria Braga. Nesse mesmo período, ela resolveu se assumir lésbica. Diz que em outro tempo não conseguia, era muita perseguição, muita homofobia. E hoje está casada, isso, com uma mulher super competente. Já a Leilane Neubar, talvez seja a mais famosa de todas. Já foi do Bom Dia Brasil, já fez muito programa na Globo, hoje está na Globo News. Ela era casada com um homem, 21 anos de casada e foi aí arriscar tudo e viver o seu grande amor. Muita gente comentou, muita gente suspeitava que ela namorava alguma cantora da MPB famosa, mas parece que não. Parece que ela namora com essa super loira e estão felizes da vida. E aí, me dá uma força para o próximo vídeo. Quem ficou faltando nesse vídeo? Tem outros gays, outras lésbicas, em outros canais, na Globo também? Me ajuda, manda aí seu comentário. Curte, comenta, compartilha. Vlog social. Tchau, tchau. Tchau, tchau.